Fala Chico, boa noite, aqui é João Paulo de São José dos Campos Cara, primeiramente gostaria de agradecer, algumas semanas atrás você me deu uma indicação de primeira moto E eu acabei escolhendo a Hunter 350 da Royale aqui de São José dos Campos E não poderia ter sido uma escolha melhor, tá? A moto, cara, já tá pra fazer mil quilômetros, tô usando ela diariamente, indo pro trabalho Então em coisa de um mês já tá com 900 quilômetros rodados ali, já fiz a primeira revisão Super bem atendido pelo pessoal da Royale de São José dos Campos Então esse, primeiramente um agradecimento a você, eu fiz inclusive o seguro com o consultor Renan que você indicou Depois você pega lá a sua comissão com ele lá Mas o que eu queria perguntar, na verdade até queria comentar, assim, é Cara, essa moto é espetacular O custo-benefício, eu lembro que eu fiz muita comparação, eu fiquei entre L e RZ15 Eu cheguei a olhar a Honda Titan porque eu queria uma moto que me leva pro trabalho E me traz de volta pra casa à noite Então, assim, eu não consigo entender a precificação Baseado na precificação de hoje que estão as motos, né? Que aqui em São José dos Campos uma Titan tá 21, 22 mil A FZ15 21 mil E eu comprei a Hunter por 19,900 Acho que já saiu um preço promocional que ficou aí no primeiro semestre Eu creio que já parou, mas também é 21, 21 e pouquinho Então, assim, se você colocar no papel tudo que ela oferece Em relação ao que uma FZ15 oferece Em relação ao que uma Titan oferece Não é uma justificativa, não é algo que faça uma pessoa escolher uma outra moto Quando se põe a lógica Quando se põe a caneta Você fala uma conta, põe a lógica Tem que pôr ABS nos dois canais Um tremendo motor, um bom torque Uma construção totalmente diferenciada É uma excelente moto E tem um outro fator que chama atenção As pessoas olham Essa moto, ela torce o pescoço Eu paro no posto de gasolina O pessoal fica olhando Eu estaciono ela na padaria Todo mundo para e olha A impressão que eu tenho, Chico É que as pessoas estão olhando pra uma moto Que elas acham que ela é muito mais cara do que ela não é Eu acho que as pessoas não enxergam ainda É que elas tem a possibilidade de comprar uma excelente moto Como a Hunter 350 Inclusive outras que estão por aí rodando no Brasil já Como as Dominar, por exemplo Que tem um excelente custo-benefício Mas eu não sei Em relação ao Royal Isso é o que eu queria te perguntar Eu não sei a sua opinião Se o que falta é o marketing Eu não vejo comercial da Royal, por exemplo Da Hunter É uma moto que tem um potencial Para se popularizar realmente falando Eu não digo para trabalhar como motoboy Entregador, por exemplo Porque esses caras Eu entendo que eles vão precisar De moto que tem peça no botiquim O cara não pode ficar com a moto parada Eu acho que essa não seria a proposta Mas para um cara que tem uma realidade como a minha O cara levanta de manhã Vai para o trabalho À noite eu volto para casa Uma saída Vai para a igreja Vai para a casa da sogra Vai para a casa da mãe Cara É uma moto barata As revisões Tem o preço totalmente acessível Para quem Pobre premium plus Etc Então fica essa dúvida Tipo assim Será que Eu não sei É uma estratégia da Royal Realmente manter Como uma coisa de nicho Como uma coisa Para a classe média Ou eles estão falhando no marketing Porque eu vejo Que muitas pessoas Não entendem Que elas têm poder Que elas podem comprar Eles olham a moto Parece que eles estão vendo Uma moto de 40, 50 mil reais Mas não é essa a realidade Para nenhuma das motos da Royal Na verdade Então é essa a minha pergunta Muito obrigado pelo seu tempo aí E mais uma vez Obrigado pela indicação Minha primeira moto Meu Deus Estou curtindo demais Tchau Chico Muito obrigado Boa noite Está emocionado Beijo Legal Gostei do seu comentário É um É um relato bem legal De um proprietário de Royal Eu achei legal ouvir isso E deixar vocês ouvirem também Porque é um É um relato bem interessante De quem compra A sua primeira moto E ainda mais sendo uma Royal E é uma Hunter A Hunter é linda Moto de farol redondo Moto com cara de moto E é essa percepção mesmo Do primeiro É Eu quero muito que vocês ouçam E entendam A percepção do cara Que tem uma moto E que ele entende Essa moto com valor agregado Por mais que os motociclistas Mais interessantes Pensem assim Putz Emocionado Eu pensei nisso Emocionado Mas entendam É um emocionado Porque é a primeira moto dele E ele está conseguindo A primeira moto Com ABS Uma moto segura Uma moto com acabamento ok Legal Uma moto com cara de moto Uma moto retrô Uma moto nichada assim Tá João Eu vou explicar Mas é muito legal vocês ouvirem isso Fora a zoeira que a gente faz aqui Do gongo do tio Chico Porque é um áudio longo Mas vocês entenderem A sensação E o feedback De quem está comprando A sua primeira Royal E a primeira moto do cara É uma Royal Então é basicamente isso Que a Royal entrega Para os seus primeiros Consumidores Ou seja Quem compra a sua primeira moto Quem compra a primeira moto Que tem aí Uma potência maior E consegue comprar uma moto dessa A preço de CG De fato Como o João falou Mas João Eu preciso também Te trazer um pouco Para o chão Mas respeitando totalmente A sua visão Mais emocionada De primeira moto Primeiro proprietário de Royal Primeira moto No caso Sendo uma Royal E realmente Eu concordo Com o que você falou A moto é linda A moto é segura A moto tem um preço convidativo Mas Quando eu te trago Para o chão Mas Novamente digo Com todo respeito A sua emoção Que é Válida E eu acho isso legal Todos nós Que conquistamos A nossa primeira moto legal Que a gente consegue subir Um patamar legal E no caso Sua primeira moto É uma Royal Ou seja Você já começou bem Nesse caso de segurança A gente realmente A gente fica emocionado Mas Trazendo você Para a realidade A Royal É uma marca De motos Indianas E de baixo custo E de nicho Essa moto Ela é nichada Sim A Royal Entende Que é uma moto De nicho Ela não quer Alcançar o mesmo Público da Honda Inclusive Eu já conversei isso Com o gestor Que é o senhor Patini E também com O Renato Ferri Que é o gestor De marketing E já já A gente fala do marketing E o foco deles Não é Vender a mesma Quantidade de CGs Ou obrigar Pelas baixas cilindradas Com Honda E Yamaha Eles não querem Eles entendem Que o nicho deles É um nicho De motos clássicas Modernas Moto com cara de moto Mas que tem Aquela pegada Clássica E a Royal Ela não tem O custo De manutenção Equivalente A motos De baixa cilindrada Mais acessíveis Mais populares Então Não Ela não tem O custo Muito próximo Da realidade Da maioria dos brasileiros Infelizmente A maioria dos brasileiros Não conseguem Acessar a Royal Com tanta facilidade Não é a sua realidade Mas a realidade Esmagadora Dos brasileiros Uma Royal Enfils Tem manutenção Cara Daí Ela não A própria Royal Brasil Tem consciência De que ela não Precisa acessar Competir Na realidade Com Yamaha E Honda E ela está Muito bem Posicionada No nicho De motos Clássicas Modernas E é isso Que ela quer Ela quer brigar Dentro do seu nicho Dentro do seu segmento De motos Clássicas Modernas Com o custo De manutenção Dessa categoria Que não é equivalente A uma DK 160 Da Raul A uma Factor 150 A uma Titã 160 Da Honda Factor 160 Da Yamaha São motos Que são motos Utilizadas pelos Trabalhadores brasileiros Que as peças São disponíveis No caso da Titã É a moto mais vendida Do Brasil Mais de um milhão De motos vendidas Tem moto Com muita peça Disponível Principalmente peças Paralelas De acesso De troca rápida E fácil Peças que são Trocadas mais facilmente Não peças tão complexas E quando eu falo Peças de uso Troca rápida É partilho de freio Filtro de óleo Coisas que são Trocadas comumente Pelos profissionais Das duas rodas Não é o caso Da Royal Que sim Tem esses mesmos Itens Partilho de freio Filtro de óleo Mas são peças Mais caras E essas motos Não são Para os trabalhadores Brasileiros Mas sim Para quem Se desloca Para quem quer Um AZ Para quem quer Uma moto Para rodar na cidade Pequenas viagens Dependendo da moto Então faz sentido Essa sua emoção Essa sua alegria E eu gostaria De compartilhar Com todos E também fazendo Entender Gente É a primeira moto Dele Ele está alcançando Uma moto Que é interessante Que não são todos Os brasileiros Que conseguem Alcançar Mesmo que Você tenha achado João Um preço Legal Um preço De CG Mas a manutenção Não é de CG E essa é a diferença Por isso que todos Todos os brasileiros Não olham Para a Royal De uma forma Assim Poxa Eu vou comprar Essa moto Porque além Do preço De aquisição Existem outros Custos envolvidos Seguro Manutenção Consumo E a Royal Ela não tem O mesmo consumo De motos Mais populares Mas ela tem Seu espaço E em relação Ao marketing Só para fechar O marketing Agora Neste momento Essa fase Com o Renato Ferri É uma fase Diferente da Royal É uma fase Que a Royal Está se abrindo Para o público Falando com as pessoas Se conectando Com o seu público Se conectando Com pessoas Que não são O público da Royal Para poder atrair Essas pessoas Mesmo que a Royal Entenda Que ela está Naquele nicho Mas mostrando Para esse público Que até então Ela não acenava Dizendo assim Olha Temos motos custom Temos clássicas modernas Num preço interessante E venham para cá Conheçam a gente As portas estão abertas Então a gente Não fala só Para quem tem Quem usa camisa De flanela Quem usa coque No cabelo E tem cara De lenhador Canadense E a galera IUP Não É para todo mundo Então Esse é o momento Da Royal Brasil Com o Renato Ferri Com o marketing renovado E com a gestão Do senhor Patini E eu pude comprovar isso Então Agora nós veremos Quem sabe Mais marketing Mais diálogo Mais exposição Da marca É isso que a gente Espera da Royal E esse vídeo também É uma forma De eles entenderem Que o público Que até então Eles não acenavam Querem se acenar A Royal Precisa acenar Para esse público Fomentor Fomentor Organiza só se pulverar Fufu-fumentor Organiza só se pulverar Fufu-fumentor Fufu-fumentor É que é fufu-fumentor 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 Fufu-fumentor